A Prefeitura de Governador Valadares apresentou o resultado do terceiro lira, o levantamento de índice rápido. Em relação ao segundo lira, passou de 3,7% para 4,3% os percentuais de infestação dentro dos imóveis sobre o Aedes aegypti. Eu converso novamente com o Miguel Brás. Miguel, aquela hora eu me despedi de você, me enganei, mas ainda temos assuntos a tratar. Pois é, Saulo, de acordo com a Secretaria Municipal de Saúde de Governador Valadares, os criadouros ainda continuam dentro das casas. A pasta informou que ao todo foram 5.695 imóveis pesquisados pelos agentes em 93 bairros da cidade. Os bairros com maior índice do mosquito neste lira, de acordo com a Secretaria, são Vila Império, Palmeiras, Jardim Pérola, Kennedy, Bela Vista, Fraternidade, Vila Osanã, São José, Nossa Senhora de Fátima e Parque Olímpico, com 8,3% no início do ano. O número era de 9,9%. Já o bairro de menor índice foi o Santa Rita, com apenas 1,2%. A Prefeitura ainda lembra que as pessoas devem manter aquelas atitudes. Manter o quintal limpo, condicionar corretamente o lixo, tapar os ralos, calhas, caixas d'águas e as outras prevenções. E com estes números, conforme a pasta, a Secretaria continuará com as ações específicas para melhorar a abordagem nos pontos críticos para chegar a níveis razoáveis de atividade e controle do mosquito. Saulo, essas são as informações divulgadas pela Secretaria de Saúde. Obrigado, Miguel. Agora sim, boa noite para você e um bom descanso, viu?